Nós fomos acionados pelo Cobom do 46º a comparecer até a erva povoada Chapadão de Ferro. Segundo informações, a vítima havia sido atingida por três disparos de armas de fogo. Porém, no caminho, nós fomos interceptados por um veículo que já estava trazendo essa vítima, e fizemos a transposição e, na UER, nós deparamos que ela estava com um tiro na região do pescoço. De imediato, pelo estado da vítima, que era grave, nós conduzimos até o pronto-socorro municipal para dar entrada para passar para uma avaliação médica e sempre ficando nos cuidados do médico de plantão.